Se você está aí só assim em plena madrugada Eu também estou aqui à boa, sem fazer nada Que tal sairmos pra bater um papo e tomar um vinho? Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se você perdeu seu amor e está magoada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite a gente acha um caminho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira e venha me encontrar Se rolar um clima, tudo que pinta pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão Do amor e do prazer Mostra cima Vocês sabem assim, barulho Ué, 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 ué Ué, 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 ué Amém.